Big Liquidação Extra! Imagina se dá pra você perder! São descontos de até 50% relembrando pra você que são mais de 100 mil itens internacionais importados pra você escolher. Estacionamento com segurança pra mais de mil carros tem Flaudário, tem Cantinho da Criança onde, olha, tem gente aqui pra cuidar da sua criança enquanto você faz compras gente, estoquei um arraso agora, essa sessão que eu achei só de coisa pra cuidar do corpo é o máximo tamanho de desconto, repetindo até 50% olha, essa bicicleta ergométrica Proteus PC 160 por R$179 ou 5 parcelas de R$39 gente, não é o máximo? pra você deixar em casa, num cantinho dá pra você pedalar pra você enrijecer as perninhas agora a barriguinha dura, linda demais não é aquela barriguinha lisinha, durinha aqui, ó, tá aqui pra você fazer abdominal Proteus AB500 por R$39, gente, tá dado não tem mais desculpa de dizer ai, não tenho dinheiro, não tenho isso pode comprar aqui no extra e pode fazer seu abdominal e pra terminar, você que não pode tem que dar desculpa aí, que não pode caminhar esteira Proteus PT 130 por R$189 ou 6 parcelas de R$35 gente, tá barato demais é desconto que não acabe e olha, vantagem tem de monte se no meio da madrugada te der ideia assim e falar eu quero ir pro extra agora aproveitar essa liquidação essa big liquidação vem pra cá porque abre em 24 horas o extra Anchieta, Anhanguera e João Dias aberto de segunda, domingo Aricanduva, Brigadeiro e Guarapiranga e aberto até meia-noite o extra de São Caetano no telefone 0800 11 6197 e essa promoção inválida até dia 5 de março de 98 espera porque a gente vai votar já porque oferta não falta big liquidação extra